Oi, gente! Nesse vídeo eu vim aqui esclarecer algumas dúvidas de vocês sobre o meu cabelo. Nas últimas fotos que eu tô postando lá no Instagram e até mesmo nos stories, eu tô percebendo alguns comentários de vocês, algumas respostas lá no direct. Então eu decidi gravar, né, um vídeo pra gente conversar um pouco mais sobre isso. Muitos de vocês estão falando que o meu cabelo tá diferente, perguntando se eu fiz algum procedimento diferente no meu cabelo, algumas perguntando até se eu fiz relaxamento, falando que o formato do cacho tá diferente, que a raiz tá diferente, enfim. Várias coisas, algumas eu até achei engraçado, enfim. E além de só esclarecer a dúvida de vocês, eu acho que é importante a gente conversar sobre isso, porque de repente algumas de vocês aí também tão passando por isso, né, de ver que o cabelo tá mudando e às vezes não entendeu porquê. Então eu achei que esse vídeo poderia ajudar de alguma forma também. Eu vi até algumas de vocês perguntando se eu fiz algum procedimento diferente, até mesmo algum procedimento químico, relaxamento no meu cabelo, enfim. E eu não fiz, mas fiquei pensando, né, e se eu tivesse feito? Eu vi que algumas de vocês ficaram muito preocupadas, assim, com isso, tipo, nossa, meu Deus, mas e se eu tivesse feito? Entende? Então o que eu quero que vocês entendam é que eu não tô aqui pra falar que tem que assumir o seu cabelo natural, que é errado alisar o cabelo, que você não pode nunca mais fazer uma escova e chapa. A escolha é sua, entendeu? Se você se sente mais bonita com o cabelo natural, tenha força, passe pela transição. Se você se sente mais bonita com o cabelo alisado, se você se sente melhor, se você se sente mais confortável, vai, entendeu? Ou se você quer fazer algum procedimento químico, se você quer fazer algum relaxamento, a escolha também é sua, sabe? Então vocês se preocupam demais com isso. E eu fiquei pensando, gente, tá, e se eu tivesse decidido fazer algum procedimento, sabe? Claro que se isso tivesse acontecido, né, eu ia ter compartilhado tudo com vocês, mas o que eu quero que vocês entendam é que vocês colocam um peso muito grande, sabe? Sobre alguma coisa que pode ser muito mais leve. Primeiro de tudo, a foto que mais surgiu esse tipo de comentário foi essa daqui, lá no meu Instagram, que algumas de vocês estavam falando que o tipo do meu cabelo tava um pouco diferente, a textura, enfim, até mesmo a cor. Sobre a cor, gente, algumas falaram que achou que tava mais claro, foi porque eu tirei a foto em frente à minha penteadeira, que tem mais luz. Então se você for no meu Instagram, se você for olhar ali o feed, o meu cabelo fica de várias cores diferentes, dependendo da luz que eu tiro a foto. Então se é uma luz artificial, se é uma luz natural, se eu tô no sol... Então eu sei que esse tipo de dúvida sobre a cor do meu cabelo surge em várias fotos, porque cada foto meu cabelo fica de uma cor diferente por causa da luz. Mas pra quem perguntou se eu pintei o cabelo de novo, enfim... A única vez que eu pintei o meu cabelo foi em março de 2018, e até então eu nem retoquei, não tonalizei de novo nem nada. A tintura saiu um pouco, né, porque eu fui cortando, a raiz foi crescendo, minha raiz tá bem escura, mas dependendo da luz que eu tô, as pontas ficam mais claras, porque é onde ainda tem a tinta. Agora sobre o tipo do cacho, né, o formato do cacho, que algumas de vocês falaram que tava diferente. A primeira coisa é que naquela foto, tinha sido a primeira finalização que eu fiz depois da escova que eu fiz no meu cabelo, né? Eu fiz escova e chapa pra me ver diferente, enfim... Então acaba que a primeira lavagem do cabelo, né, a primeira finalização ali que a gente faz pós-escova, o cabelo pode tá um pouco diferente sim. Então isso é muito comum. Por isso que eu até falo, né, que se você tá em transição capilar, não é indicado que você fique fazendo escova e chapa sempre, porque o seu cabelo pode alterar a estrutura, né? E aí não vai adiantar nada você ficar em transição pra ver o seu cabelo natural. Porque ele pode não conseguir ficar natural devido à escova e chapa, enfim. Mas no meu caso, como foi algo ali, né, uma vez ou outra, acontece sim do cabelo mudar um pouquinho, mas não foi nada demais, assim, vocês que repararam mesmo, porque vocês reparam tudo. Mas o cabelo vai voltando, né? Tanto que agora, já alguns dias depois, né, daquela finalização, já lavei, já finalizei de novo, o cabelo já mudou também, né? Já tá mais diferente. Então, a dica, se você fez uma escova e chapa e percebeu que o seu cabelo mudou a estrutura, né, tá diferente, cuida muito, hidrata bastante, que quanto mais você for hidratando, quanto mais você for cuidando, mais o cabelo vai voltando, né? Faz uma finalização bem caprichada, amassa bastante, porque aí você vai vendo que o seu cabelo vai voltar, quando é nesse caso aí de uma escova ou outra. E outra coisa sobre aquela foto também foi a finalização que eu fiz, né, que é a finalização que eu estou fazendo ultimamente. Eu gosto muito de fazer dedo-liz em algumas mechas. Eu até quero fazer um vídeo aqui no canal da minha finalização atualizada, então fiquem de olho aqui que em breve eu vou estar postando. Dessa minha finalização do momento, eu faço bastante dedo-liz no topo da cabeça, então acaba que alguns cachos ficam, né, mais formadinhos, fica mais definidinho, por isso que algumas de vocês também acham que a textura fica um pouco diferente, mas pode ser também por causa do dedo-liz. Tá, aí você me fala, beleza, Ana, mas quando eu comecei a te acompanhar, lá um tempo atrás, quando você tinha acabado de fazer o seu big shop, o seu cabelo era muito diferente. Eu até vi um comentário falando assim, nossa, eu nunca vi um cabelo mudar tanto. O meu cabelo realmente mudou muito, vamos passar por cada fase aqui. Quando eu era criança, o meu cabelo era dessa forma, eu vou deixar a foto aí pra vocês verem, e é um cabelo muito diferente do que é hoje, né, pelas fotos dá pra perceber. E eu comecei a fazer químicas quando eu tinha mais ou menos 11 anos, então eu era muito nova, né, então quando eu comecei a minha transição capilar em 2014, eu já tinha em mente que, opa, peraí, o meu cabelo pode ficar diferente do que ele era quando eu era criança, o nosso cabelo muda muito no decorrer dos anos, né, a gente vai crescendo, questão de hormônios, enfim, o nosso cabelo muda muito, e isso é normal. Então pode ser que o cabelo que você tenha hoje, não é, e não vai ser o mesmo cabelo que você tinha anos atrás, quando você era criança, enfim. Então quando eu era criança, o meu cabelo era assim, como vocês estão vendo nas fotos. Perceba que ele tinha o cacho um pouco mais aberto, e como ele era mais comprido também, ele dava mais peso, e eu sinto que ele mudava um pouco a textura. Isso a gente vai conversar um pouco mais daqui a pouco. E na transição capilar, o meu cabelo era assim, eu vou deixar pra vocês algumas fotos também, de quando eu ativava, né, a definição dele, fazia umas ondas assim, e ele ficava meio que ondulado. E aí algumas pessoas que me acompanhavam, achavam que o meu cabelo era ondulado. Vocês já estão percebendo que o meu cabelo, ele muda muito, e ele fica muito diferente, de acordo com a fase que eu tô passando, de acordo com o que eu tô fazendo. Mas na época da transição, com as pontas esticadas, depois que eu ativava elas, meu cabelo ficava meio que com umas ondas. Agora eu vou colocar aí pra vocês algumas fotos da época que eu fiz o Big Shop, meu cabelo ali pós Big Shop. E aí vocês vão ver que ele tá muito diferente também. O que que acontece? Quando eu fiz o meu BC, senti, ver o meu cabelo 100% natural, eu percebi que eu tive sim um pouco de Scab Hair. Pra quem não sabe o que é Scab Hair, eu vou deixar um vídeo aqui nos cards pra vocês, explicando um pouco mais, que é como se fosse uma porosidade ali no fio. Então eu senti que eu tive sim Scab Hair, mas eu fui cuidando bastante, com o tempo eu senti que foi passando, sabe? Eu também sempre fui cortando o meu cabelo aos poucos, então reparem que o meu cabelo, quando era mais curtinho ali pós Big Shop, ele tinha sim menos definição. E outra coisa que eu quero contar pra vocês é que eu ativava muito o volume do meu cabelo. Como ele tava curtinho, eu gostava muito de ativar mais o volume pra ele ficar menos encolhido. Então até mesmo a finalização ali do meu cabelo curtinho, eu não fazia nada muito estruturado, nada de fitagem, nada de ativar muita definição, porque eu queria mais volume pra ele ficar, pra tentar ser maior. Então vou até deixar umas cenas aí pra vocês de como eu finalizava, né? Eu esticava assim bastante a mecha, eu dava bastante volume com as mãos, até mesmo pente garfo, por isso ele tinha menos definição também. E outra coisa, o cabelo era mais curto também. Então eu vejo que ele tinha um pouco mais dificuldade de formar um cacho, igual ele forma aqui agora, por ser maior. É o que acontece com muitas meninas, né? Às vezes o cabelo comprido, ele fica com um formato, quando ele tá mais curto, ele fica com outro formato. Eu vejo que é o contrário também, que acontece com algumas meninas. Vejo que algumas meninas com cabelo curto conseguem ter mais definição do que com o cabelo comprido. Mas isso vai depender muito do seu cabelo. Então eu até lembro quando o meu cabelo tava mais curtinho, que eu fui... Uma das primeiras vezes que eu fui lá no salão da Dondoca, aqui na E, ela até comentou comigo, ela falou assim, Ana, quando o seu cabelo crescer, você vai ter mais dificuldade de dar volume nele, porque ele vai pesar e você vai perder um pouco mais do volume, enfim. E hoje eu percebo isso mesmo, né? Que pra eu dar mais volume nele, eu tenho que fazer mais truques, né? Tem vídeo aqui no canal de truques pra volume, enfim, mas o que eu percebo hoje é que o cabelo, ele cai. Antes ele ficava mais pra cima com mais volume. Hoje ele tende a cair. Então por isso que aqui, ó, eu sinto que a raiz, ela dá uma esticadinha assim, ó. Tão vendo? Porque acaba que pesa mais. E gente, cada parte do meu cabelo tem um tipo de cabelo diferente, ó. Aqui é de um jeito, aí aqui assim é de outro, aqui é de outro. Isso é muito comum, a gente ter vários tipos de cabelo no meio da cabeça. Eu sinto que no meio da minha cabeça, principalmente aqui na raiz, alguns cachos, eles não tem o formato tanto assim, tem mais um formato assim. Mas ao mesmo tempo, é um fio grosso, sabe? Outro fato muito importante é que o meu cabelo muda muito de acordo com a finalização que eu faço. Minha finalização do momento tá sendo uma finalização mais estruturada com o dedo liso, como eu falei com vocês. Por causa desse clima mais frio, né? Tá mais fresquinho. Então eu gosto que a finalização dure mais, até mesmo por causa do vento, né? Eu gosto que seja uma finalização mais estruturada pra eu conseguir ter mais day afters. Mas se eu fizer uma finalização mais leve, o meu cabelo fica com mais volume, menos definição. Enfim, eu vou deixar várias fotos e várias cenas e vídeos aqui, enfim, pra vocês verem como o meu cabelo muda de acordo com cada finalização que eu faço. Quem tem o cabelo parecido com o meu vai se identificar com essa questão aí dele mudar muito de acordo com a finalização. E o meu cabelo sem creme, ele é muito leve. Ele é tipo uma nuvem. E eu até quero gravar um vídeo atualizado do meu cabelo sem creme pra vocês verem aqui como que ele fica. E muda muito de acordo com a quantidade de produto que eu uso também. Se eu usar menos produto, ele vai ficar mais leve. Se eu usar mais produto, ele vai ficar mais pesado. Vai ficar com menos frizz, enfim. Então muda muito de acordo com a quantidade e o tipo do produto que eu uso. O que eu queria dizer pra vocês é que, assim, eu nunca me preocupei em como o meu cabelo ia ficar, sabe? Ah, será que ele vai ficar com tipo assim? Com tipo assado? Nossa, como ele vai ficar? Será que ele vai crescer? Vai ficar de um jeito? Eu nunca me preocupei com isso, sabe? Eu sempre fui curtindo cada fase, curtindo cada momento. E eu vejo que algumas de vocês se preocupam demais, assim, em como o cabelo está, como ele vai ficar. Eu acho que o meu processo de autoaceitação com o meu cabelo fez eu entender que é só o meu cabelo, sabe? Se ele amanhã vai ficar de um jeito, se ele hoje tá de outro, é só o meu cabelo, sabe? Então se precisar cuidar, eu vou cuidar. Se precisar fazer alguma coisa diferente, eu vou fazer. Mas, enfim, o que eu quero que vocês entendam é que às vezes a gente fica muito preocupado, assim, nossa, por que que tá assim? Por que que tá assado, sabe? Só vai vivendo cada fase, vai cuidando, não preocupar, ficar tão, assim, preocupado com isso, sabe? Outra coisa que acontece demais, que vocês fazem demais, quando eu tô com o cabelo mais volume, menos definição, vocês já começam a achar que ele tá com o aspecto mais ressecado. Quando eu tô com a definição mais ativada, vocês começam já a achar que ele tá com o aspecto mais hidratado. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso tem muito mais a ver com a finalização que eu faço. Sempre vai surgir dúvidas, eu já acostumei, sempre vai ter algum comentário falando, nossa, o cabelo tá diferente, não sei o que, nossa, o cabelo mudou. Mas eu acho legal gravar esse vídeo, assim, pra esclarecer as dúvidas de vocês. Outra dúvida também que sempre surge é vocês falam, nossa, você cortou o cabelo, nossa, seu cabelo cresceu e não sei o que. O que acontece é que o meu cabelo encolhe muito e eu sempre dou uns truques ali, faço minhas dicas e truques pra desencolher ele na hora da finalização, né? Vocês sabem, eu gosto muito de usar secador. Outra coisa que eu tô fazendo muito ultimamente também é prender o meu cabelo assim, ó, com rabicó e deixar só a franja solta e deixar ele preso assim um tempo e deixar ele desencolhendo aqui nessa parte. Funciona muito também e evita que a gente fique usando o secador aí. Então, quando o meu cabelo tá mais desencolhido, alguns cachos ficam mais diferentes também, ó, aqui como vocês podem ver. Mas eu gosto assim, entendeu? Então é a forma que eu gosto de usar o meu cabelo, a forma que eu gosto de arrumar. Eu prefiro ele mais desencolhido do que encolhidinho e aí você vai vendo também a forma que você gosta mais de usar o seu cabelo. Ultimamente, quando eu vou usar ele mais encolhidinho, né, quando eu tô deixando ele secar naturalmente, eu tô gostando de usar aquelas tiarinhas, né, a tiara nó, que aí fica legal também. Ou então prender aqui a franja. Sobre crescimento. Algumas de vocês acham que o meu cabelo cresce rápido demais, outras acham que o crescimento é muito lento. Eu acho que o meu crescimento é normal. O que acontece é que eu corto muito as pontinhas, né, de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses. Eu gosto de cortar as pontas pra manter ele mais saudável. Então é isso. Espero ter esclarecido aqui as dúvidas de vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!